Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Chegamos! Nem acredito que chegamos! E esse é o centésimo TT, Tolkien e muitas vozes! Nessa data marcante, eu e o Sérgio estamos felizes por diversos motivos. Primeiro porque o canal está ganhando corpo, as pessoas comentam, participam, dão like, divulgam para os amigos. Então nós estamos crescendo gradativamente. Também estamos felizes porque o Dragão Verde, nosso grupo de discussão lá no Facebook, também está bombando. O pessoal comentando, discutindo, as discussões que não ficariam boas aqui nos comentários, ficariam muito pequenas porque o YouTube não é para isso, nós estamos levando lá para o grupo. Caso você não conheça o nosso grupo, clique aqui na descrição do vídeo que você pode participar. É só pedir autorização que a gente já autoriza você a entrar e comentar e conversar com a gente, além de fazer amizades. Mas, além de todos esses motivos, nós estamos muito felizes porque muitas pessoas participaram do TT nº 100. No centésimo vídeo, vocês são as estrelas. Muitas pessoas mandaram seus vídeos para nós e algumas delas têm um valor até maior. Por quê? Porque elas venceram seus medos. Muitas pessoas têm dificuldade para fazer isso daqui, gravar, fazer a leitura. Então muitas pessoas enfrentaram seus medos e conseguiram vencer essa barreira. E eu acredito que a leitura de Tolkien, nas obras, nós temos muitas coisas que indicam isso, que a gente tem que seguir em frente, como Sam e Frodo fizeram. Às vezes a gente não tem nem aquela perspectiva de vencer, mas só o fato de você tentar já carrega consigo um grande significado. Bom, nesse vídeo aqui vocês vão ver muitas coisas legais. Nós temos cosplay, tem elfos por aí. Nós temos crianças, são filhos de leitores aqui. Nós temos adolescentes, ou seja, Tolkien chegando numa nova geração. Isso é muito gratificante, porque além da gente estar fomentando a leitura de Tolkien aqui, para vocês que têm entre 20 e 30 anos, e alguns têm até mais, nós temos pessoas aí da faixa de 50, 60. Então a gente está cobrindo aí uma gama bem grande, das crianças até a terceira idade. Se você não participou do vídeo, peço que você prestigie quem participou. Por quê? Está muito legal. A gente tem diversos estilos, sotaques, diferentes trechos das leituras. Nós demos a volta no país. Nós temos gente de Roraima até o Rio Grande do Sul. Então a gente pegou o país inteiro. Isso é muito legal. E pegamos também o legendário inteiro, porque nós temos trechos de diversos livros, e conforme você vai escutando a leitura, você começa a se divertir lembrando das passagens e fazendo elas na sua cabeça, fazendo aquela imagem na cabeça. Também temos citações de outros livros. Inclusive a leitura do Mestre Gil de Han é uma das melhores. Ficou super demais. Ficou bem interpretada. O Tolkien gostava de falar assim, de ler e de comunicar. A leitura do Mestre Gil de Han tem isso daí. Eu gostei bastante. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a vocês que participam conosco, estão nessa grande sociedade que é o Tolkien Talk. Também peço, pessoal, que quando vocês forem marcar alguma coisa do Tolkien Talk, muita gente coloca a hashtag TT. Isso é legal, o TT em maiúsculo. Mas também peço que vocês coloquem a hashtag Tolkien Talk. Porque no Instagram, por exemplo, quando você coloca essa hashtag, já tem algumas coisas legais marcadas. E ela não fica tão genérica. Então marque as duas, por favor, quando você for fazer alguma coisa. Pode ser no Facebook também. A hashtag também funciona no Facebook, tá bom? Muito obrigado de coração. Espero que vocês se divirtam aqui com o vídeo. E continuem com a gente nessa jornada desbravando Arda, como foi que a gente disse lá no primeiro vídeo. Um grande abraço! Namariê! O que você quer dizer com isso? Perguntou ele. Está me desejando bom dia? Ou quer dizer que o dia está bom? Não importa que eu queira ou não. Ou quer dizer que você se sente bem este dia? Ou que este é um dia para estar bem? Quando voltaram a acompanhar as palavras de Tom, perceberam que ele tinha enveredado por estranhas regiões, além de suas memórias e de seu pensamento consciente. Para tempos em que o mundo era mais vasto e os mares fluíam direto para a praia do ocidente. Tom ainda se movia de um lado para o outro, cantando luzes de estrelas antigas, de uma época em que apenas os ancestrais dos elfos estavam acordados. Então, de repente, parou, e eles viram que sua cabeça caía, como se estivesse adormecendo. Os hobbits continuaram quietos diante dele, encantados. Parecia que, como se subiu o encanto de suas palavras, o vento tivesse ido embora e as nuvens tivessem secado. O dia se retirava com a escuridão vinda do leste e do oeste, e todo o céu ficou repleto da luz de estrelas brancas. O mundo jovem, verde o monte, limpa a era da lua fronte, sem peia, pedra, rio então, pagava a dor em na solidão. A monte e vale nomes deu, da fonte nova ele bebeu, no lago espelho foi-se mirar, e vinha um diadema a estrelar, gemas em linha prateada, sobre a fonte ensombreada. O mundo é cinza, velho monte, da forja o fogo em cinza ensonte, sem som de forja ou martelada, no lar de dor em sombra em nada. Sobre a tomba, raio nenhum, em Moria, em casa de um, mas ainda a cinza aqui reluz, no lago espelho sem vento e luz, a sua coroa no lago fundo e dura em dorme, em sono profundo. Não vou lhes dar conselho dizendo, façam isso, façam aquilo, pois não é fazendo ou planejando, nem escolhendo entre um ou outro caminho que possa ser de ajuda. Posso ajudá-los sabendo o que aconteceu e acontece, e em parte o que vai acontecer. Mas vou lhes dizer isto, sua demanda está sobre o fio de uma faca. Desvie só um pouco do caminho e nada dará certo, para a ruína de todos. Mas a esperança ainda permanece, enquanto toda a comitiva for sincera. Diga-me, Légolas, por que vim nessa demanda? Mal sabia que o maior perigo estava. Elrond estava certo, como disse, que não podíamos prever que poderíamos encontrar em nosso caminho. O tormento no escuro era o perigo que eu temia, e esse perigo não me demoveu. Mas eu não teria vindo se soubesse os perigos da luz e da alegria. Agora, para a sua subidida, eu sofri o maior fulento. Não poderia haver ordem, mas me vestia diretamente nesta noite no encontro do seu escuro. Pobre Guilherme, filho de Glória. Entre todos os de seu povo, não havia ninguém mais bela do que Melia, nem mais sábia, nem mais hábil em canções de encantamento. Diz-se que os Valar costumavam abandonar seu trabalho, e as aves de Valinor sua alegria. Que os sinos de Valmar se calavam, e as fontes paravam de jorrar, quando na hora da mistura das luzes, Melian cantava em Lórien. A luz de Aman estava em seu rosto, e no amor de Timbo e Melian, vieram a um dos mais belos filhos de Lúvatar, que já existiram, ou virão a existir. Na realidade, Golo vivia numa ilha de pedra viscosa, no meio do lago. Estava observando Bilbo, à distância com seus olhos pálidos, que parecia um telescópio. Bilbo não podia vê-lo, mas ele imaginava um monte de coisas sobre Bilbo, pois podia muito bem ver que não se tratava de um orc. Golo entrou no barco e afastou-se da ilha, enquanto Bilbo estava sentado na borda, completamente atalentado. No fim do caminho, e com juízo no fim, de repente surge o Golo, sussurrando e chiando. Que beleza e que moleza, meu precioso! Acho que temos um alto banquete, pelo menos um bom bocado, para nós, Golo. E quando ele dizia Golo, fazia um ruído horrível na garganta, como se estivesse engolindo alguma coisa. É claro que às vezes pensei em ir embora, mas imaginava isso como um tipo de férias, uma série de aventuras como as de Bilbo, ou ainda melhores, terminando em paz. Mas isso agora significa o exílio, fugir de um perigo para cair em outro. Levando o perigo por onde quer covar, e suponho que dever só, estou fazendo isso para salvar o condado. Mas sinto-me muito pequeno, e extirpado de minhas raízes, e bem desesperado. O inimigo é tão forte e terrível. Flecha, disse o arqueiro, flecha negra, deixei-a por último. Você nunca me decepcionou, e eu sempre a recuperei. Ganhei de meu pai, e ele, seu passado remoto. Se é verdade que vem das forças do verdadeiro reiço da montanha, vá agora, e bom trabalho. Realmente, o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. E, embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro ainda cresça com mais força. Os hobbits olhavam amaravilhados. Ela olhou para cada um deles sorrindo. Pela senhora Frodo, disse Frodo finalmente, sentindo seu coração se encher de uma alegria que não conseguia entender. Estava maravilhado, como já tinha ficado em outras ocasiões, ao ouvir belas vozes élficas. Mas o encanto que agora tomava conta dele era diferente. Menos agudo e grandioso, mas mais profundo e próximo dos corações mortais. Maravilhoso, mas não estranho. Pela senhora Frodo. Disse ele de novo. Agora alegria escondida nas canções que escutamos, e revela diante de mim. Vem da boneca, bela na neca. Querida minha, leve ao vento e leve a pluma da lourinha. Lá embaixo sob a montanha, ao sol brilhando a luz da lua. Nas soleiras esperando, minha linda senhora está. Filha da mulher do rio, mais clara do que a água. Esta é uma bela história, embora triste, como todas as histórias da Terra-média. Mas mesmo assim, ela pode animar seus corações. No momento que esta história começa, havia um bom tempo que nada de imemorável acontecia em Rão. Isso era perfeito para Mestre Gil. Um camarada lento, bastante acomodado no seu estilo de vida, e totalmente absorto nos próprios assuntos. Todo o seu tempo era ocupado, dizia ele, tentando afastar a miséria, ou seja, procurando se manter tão gordo e bom na chão como seu pai havia sido. O cachorro também se ocupava em ajudá-lo. Nenhum dos dois dava muita atenção ao vasto mundo fora de suas terras, da aldeia da feira mais próxima. Mais poderosa do que este é Niena, irmã dos Feânturi, que vive sozinha. Ela conhece a dor da perda e prateia todos os ferimentos que Arda sofreu pelos estraves provocados por Melkor. Não chora, porém, por si mesma, e quem escutar o que ela diz aprende a compaixão e a persistência na esperança. Todos os que esperam em Mandos clamam por ela, pois ela traz força ao espírito e transforma a tristeza em sabedoria. O mais sábio dos Maiar era Olórim. Sua natureza o levava com frequência à casa de Niena e com ela aprendeu a compaixão e a paciência. Estava quente no primeiro momento que eu toquei, quente como brasa, e minha mão se queimou de tal modo que duvidei que algum dia pudesse me ver livre da dor. Mas, da minha parte, não arriscarei danificar uma coisa dessas. De todos os trabalhos de Sauron, o único belo é precioso para mim, embora eu tenha adquirido a custo de grande sofrimento. A Arjen, a donzela, era mais poderosa do que ele e foi escolhida por não ter sentido medo do calor de Laurelin e por não ter sido ferida por ele, já que desde o início ela era um espírito de fogo que Melkor não havia conseguido enganar nem atrair para seu serviço. Os olhos de Arjen eram brilhantes demais até mesmo para os Eldar contemplarem. E ao deixar Valinor, ela abandonou a forma e os trajes que, como os Valar, usava lá e se tornou como que uma labareda nua, terrível na plenitude de seu esplendor. Impelimos os orques para a areia e desde aquele dia não se atreveram a aparecer à vista das muralhas. Mas, ai de mim, meu amor pelo combate estava saciado, pois eu vi a sangue derramada e ferimentos o bastante. E pedi licença para voltar às florestas pelas quais ansiava. E ali, recebi minha ferida, pois um homem que foge do seu medo pode descobrir que somente tomou um atalho para topar com ele. Bilbo quase parou de respirar, enrijecendo-se também. Estava desesperado. Tinha de sair dali, daquela escuridão horrível enquanto ainda lhe restavam forças. Tinha de lutar. Tinha de apunhalar a coisa maligna, apagar seus olhos, matá-la. Ela queria matá-la. Não. Não seria uma luta justa. Agora ele estava invisível. Gol não tinha espada. Gol não havia ameaçado matá-la, nem havia tentado ainda. E estava arrasado, sozinho, perdido. Uma compreensão repentina, um misto de pena e horror cresceu no coração de Bilbo. Um vislumbre de dias infindáveis e indistintos, sem luz ou esperança de melhora, cheios de pedra dura, peixe frito, movimentos furtidos e sussurros. Todos esses pensamentos lhe passaram pela mente em um lampejo. Estremeceu. Depois, de súbito, num outro lampejo, como se impelido por uma nova força e resolução, e um salto. Mary fez uma reverência e se afastou infeliz, olhando as fileiras de cavaleiros. As companhias já estavam se aprontando para partir. Os homens apertando cílias, tratando das celas, acariciando seus cavalos. Alguns olhavam aflitos para o seu ameaçador. Sem ser notado, um cavaleiro se aproximou e falou baixinho ao ouvido do hobbit. Quando a vontade não falta, caminho se abre. Assim dizemos nós, sussurrou ele. E foi isso que aconteceu comigo. Mary ergueu os olhos e viu que era o jovem cavaleiro que notara durante a manhã. Você deseja ir aonde o senhor da terra dos cavaleiros for? Vejo isso em seus olhos. Desejo, disse Mary. Então irá comigo, disse o cavaleiro. Vou levá-lo, sentado na minha frente, sobre a minha capa, até que estejamos bem longe, e essa escuridão esteja ainda mais escura. Essa boa vontade não lhe deveria ter sido negada. Não diga mais nada para ninguém, mas venha. Fico imensamente grato, disse Mary. Obrigado, senhor. Embora eu não saiba seu nome. Não sabe? Disse o cavaleiro baixinho. Então chame-me de Derhelm. E mesmo depois que a própria Ungoliente partiu, não se sabe para onde, nas plagas esquecidas do sul, sua prole permaneceu ali, tecendo suas teias e de ondas. Do destino de Ungoliente não há história que fale. Contudo, há quem tenha dito que teve seu fim há muito tempo, quando, em sua fome extrema, ela própria acabou devorando a si própria. Glorfindel era alto e ereto, o cabelo de um dourado brilhante, o rosto belo e jovem, temerário e cheio de alegria. Os olhos eram brilhantes e agudos, a voz parecia música, em sua fronte se alojava a sabedoria, e na mão a força. Ora, o líder dos cães de caça que acompanhava Kelegorn era Juan. Ele não havia nascido na Terra-média, mas vinha do reino abençoado. Oromir o dera Kelegorn muito tempo antes, em Valinor, e lá ele seguia a trompa de seu dono, antes que o mal chegasse. Juan acompanhou Kelegorn no exílio, e era fiel. Assim, ele também ficou sujeito à condenação de desgraça imposta ao Snowdor. A sua sina era encontrar a morte, mas só quando estivesse diante do lobo mais forte que já tivesse pisado no mundo. Beleg sacou sua espada Anglachael, e com ela cortou os grilhões que prendiam Túrin. Mas naquele dia, o destino foi mais forte, pois a lâmina de El, o elfo escuro, resvalou em sua mão e espetou o pé de Túrin. Túrin foi então incitado a um súbito despertar de ira e temor, e a visão de uma forma que se debruçava sobre ele no escuro, com uma lâmina desembanhada na mão, levantou-se de um salto e soltou um grito muito alto, por acreditar que os orques haviam voltado para atormentá-lo. E na luta corpo a corpo, nas trevas, agarrou Anglachael e matou Beleg Cuthalion, acreditando tratar-se de um inimigo. Mas ao colocar-se de pé, vendo-se livre e disposto a vender caro sua vida aos inimigos imaginados, um grande relâmpago espocou acima deles, e em sua luz, Túrin contemplou o rosto de Beleg. Então se deteve, petrificado e silencioso, encarando aquela morte pavorosa, tomando consciência do que fizera, e era tão terrível o seu rosto, iluminado pelos raios que bruxuleavam em torno deles, que Gwyndor se colheu no chão e não ousou erguer os olhos. Minha armadura são como dez camadas de escudos, meus dentes são espadas, minhas garras lanças, o choque da minha cauda é como um raio, as minhas asas como um furacão, e a minha respiração é a morte. E morreu ali na escuridão, em Tor-Ingalrof, cuja imensa torre ele mesmo havia construído. Assim, o rei Finrod Felagund, o mais belo e mais amado da casa de Finwë, cumpriu seu juramento. Mas Beren chorava ao seu lado em desespero. Enterraram o corpo de Felagund no topo da colina de sua própria ilha, e ela voltou a ser pura. E o túmulo verdejante de Finrod, filho de Finarfin, o mais belo de todos os príncipes dos elfos, permaneceu inviolado até a terra mudar e se partir, sossobrando sobre os mares de destruição. Finrod, porém, caminha com Finarfin, seu pai, à sombra das árvores em Eldamar. Mais bela do que todas as maravilhas de Gondolin era Hidril, filha de Turgon, que era chamada de Celebrindal, a peste de prata, cujos cabelos eram como o ouro de Laurelin antes da chegada de Melkor. Nada atraía tanto seu olhar quanto Hidril, a filha do rei, que estava sentada a seu lado, pois ela era dourada como os Bania, parente de sua mãe, e lhe parecia ser como o sol de onde todo o salão do rei extraía sua luz. O luminoso Earendil era então senhor do povo que habitava perto das costas do Sírio, que tomou como esposa a Elwin, a vela, que lhe deu dois filhos, Elrond e Eurus, chamados de Meio-Elmos. Earendil, entretanto, não conseguia manter-se tranquilo, e suas viagens pelo litoral das terras de cá não aplacavam seu desassossego. Cresciam em seu coração dois propósitos, fundidos em um no anseio pelo mar aberto. Ele ia sair navegando em busca de puro e hídrico, que não voltava, e pretendia encontrar, talvez, a última praia e levar os Valar do oeste antes de morrer, a mensagem de elfos e homens que comovessem seus corações a ter misericórdia pelos sofrimentos da terra média. E naquela época de trevas, Yavanna também não quis abandonar totalmente as terras de fora, pois tudo o que cresce lhe é caro, e ela chorava pelas obras que havia começado na terra média e Melkor destruíram. Assim, deixando a morada de Alain e os prados floridos de Valenar, ela às vezes vinha curar os ferimentos causados por Melkor. Pode confiar em nós para ficarmos juntos com você nos bons e maus momentos. Até o mais amargo fim. E pode confiar também que guardaremos qualquer um dos seus segredos, melhor ainda do que você os guarda para si. Mas não pode confiar que deixaremos que enfrente problemas sozinho e que vá embora sem dizer uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. De qualquer modo, é isso. Sabemos a maior parte do que Gandalf lhe disse. Sabemos muito sobre o Anel. Estamos com medo terrível. Mas iremos ao seu lado. Seguiremos você como cães. Então Azog saiu. Um grande orque com uma enorme cabeça coberta de ferro. E mesmo assim ágil e forte. Juntos saíram com ele os lutadores de sua guarda. E à medida que avançaram contra a tropa de anões, Azog virou-se para Nai dizendo. O quê? Mais um mendigo em minha porta? Será que vou precisar marcá-lo também? Com isso avançou contra Nai e eles lutaram. Mas Nai estava meio cego pela ira e também muito cansado da batalha. Enquanto Azog estava descansado. Era cruel e cheio de astúcia. Logo Nai desferiu um grande golpe com toda a força que lhe restava. Mas Azog pulou de lado e chutou a perna de Nai. De modo que a picareta se estilaçou contra a pedra onde o orque estivera enquanto Nai caiu para a frente. Então Azog com um golpe rápido atingiu-lhe o pescoço. O colarinho de metal resistiu à lâmina mas o golpe foi tão pesado que o pescoço de Nai quebrou e ele caiu. Halet era orgulhosa e não propensa a ser orientada ou governada e a maioria dos Haladim era de disposição semelhante. Agradeceu portanto a Carantir mas respondeu Tenho agora a firme intenção de abandonar a sombra das montanhas e ir para o oeste para onde outros da nossa gente já foram. Os Haladim tomaram Halet como chefe continuaram porém um povo à parte e para sempre ficaram conhecidos entre elfos e homens como o povo de Halet. Espere, espere disse-lhe Ah! A lua está surgindo procure o vazio no lado esquerdo do peito do dragão quando ele voar sobre você enquanto o bar direitinho a ser admirado o tordolê contou sobre os acontecimentos na montanha e sobre tudo que ouvir. De qualquer forma ele não está sobre nenhum encantamento a não ser o seu próprio mora numa floresta de carvalhos e tem uma grande casa de madeira e como homem tem gado e cavalos que são quase tão maravilhosos como ele trabalham para ele e conversam com ele ele não os come nem caça ou come animais selvagens tem muitas colmeias de grandes abelhas serosas e sobrevive principalmente de creme e mel como urso percorre um longo e vasto território uma vez eu o vi de noite sentado sozinho no topo da carroja observando a lua que afundava na direção das montanhas sombrias e o ouvi resmungar na língua dos ursos dia virá em que desaparecerão e eu voltarei é por isso que acredito que ele mesmo tenha surgido das montanhas talvez possa se eu permitir disse Pippin com uma risada e talvez eu pudesse fazer o mesmo com você conhecemos alguns truques de luta em nossa pequena terra lá deixe-me dizer sou considerado singularmente grande e forte e nunca permiti que ninguém me colocasse de cabeça para baixo então se houvesse uma tentativa sua e eu não visse outra solução talvez tivesse de matá-lo pois quando você for mais velho aprenderá que as pessoas não são sempre o que aparentam embora você tenha me tomado por um menino forasteiro e frágil e uma presa fácil deixe-me adverti-lo não sou o que está pensando sou um pequeno forte corajoso e malvado com Mewe Maravarda senhora das estrelas que conhece as regiões de Ea sua beleza é por demais majestosa para ser descrita nas palavras de homens ou elfos pois a luz de Lúvatar ainda vive em seu semblante na luz estão seu poder e sua alegria nas profundezas de Ea veio ela em auxílio a Mewe pois conhecia Melkor antes do início da música e o rejeitava e ele a odiava e temia mais do que qualquer outro ser criado por Eru naquela ocasião a frota dos Númenorianos escurecia o mar ao oeste da terra e se assemelhava a um arquipélago de mil ilhas seus mastros eram como uma floresta sobre as montanhas suas velas como uma nuvem melancólica e seus estandardes eram dourados e negros e tudo estava à espera da palavra de Arpharazon e Sauron se recolheu para o círculo mais retirado do templo e os homens lhe traziam vítimas a serem incineradas no íntimo ela lhe deu o nome na língua dos Noldor Lom que significa filho do repúsculo já o pai não lhe deu nome algum até lhe completar doze anos chamou então de Maegla que significa olhar penetrante pois percebia que os olhos do filho iam ainda mais fundo que os seus e que seu pensamento lia os segredos dos corações que se escondiam por trás da névoa das palavras quando Maegla atingiu sua plena estatura em rosto e forma lembrava-se as parentes do Snodoro mas em temperamento e raciocínio havia saído ao pai falava pouco a não ser em questões que o interessassem de perto além disso sua voz tinha o poder de comover os que ouviam e de derrubar os que resistissem a ele era alto e tinha cabelos negros os olhos eram escuros porém brilhantes e perspicazes com os olhos do Snodor e sua pele era branca ora chegaram notícias a Hiflun de que Dorfone estava perdida os filhos de Firnarfim derrotados e os filhos de Frianor expulsos de suas terras Figofim então contemplou como lhe parecia a total destruição dos Knodor e a derrota irremediável de todas as suas casas e cheio de cólera e desespero montou em Rokalor seu cavalo magnífico e partiu sozinho sem que ninguém pudesse contê-lo passou por Dorno Falgrif como um vento em meia poeira e todos os que viram sua investida fugiram assustados acreditando que o próprio Orome chegara pois ele foi dominado por uma loucura furiosa tal que seus olhos brilhavam como os olhos dos Valar assim chegou sozinho aos portões de Angband fez soar sua trompa e golpeou mais uma vez as portas de bronze desafiando Morgoth a se apresentar para um combate homem a homem e Morgoth veio não chorem demais foi um forte quem caiu foi digno seu fim erguida sua tumba mulheres chorarão agora a guerra chama então sem pensar nem esperar a aproximação dos homens da cidade enterrou as esporas no cavalo e voltou direto para a frente do grande exército tocando uma corneta e gritando para que começassem o ataque por sobre o campo ecoou sua voz cristalina chamando morte cavalguem cavalguem para a morte para a ruína e para o fim do mundo ali desembanhou a espada que agora era só o que lhe restava de todos os seus bens salve Gurtang disse ele não reconhece senhor por minha lealdade a não ser a da mão que te empunha diante de sangue nem o recuas portanto queres aceitar tu me tu novar queres me matar com rapidez da lâmina ressoou uma fãs fria em resposta sim beberei teu sangue com prazer para poder esquecer o sangue de Belek meu senhor e o sangue de Brandir assassinado injustamente eu te matarei com rapidez Turin firmou então o punho da espada no chão e se jogou sobre a ponta de Gurtang e a lâmina negra tirou sua vida vocês derramaram sangue de seus irmãos injustamente e macularam a terra de Amã pelo sangue irão entregar sangue e fora de Amã permanecerão na sombra da morte pois embora Eru tenha determinado que vocês não morressem em Ea e nenhuma enfermidade os atacasse mesmo assim vocês podem ser assassinados e serão por armas tormentos e pela tristeza e seus espíritos sem pouso virão então para Amandos Lúthien estava exausta e não teve tempo nem forças para enfrentar o lobo já Beren avançou adiante dela e na mão direita segurava no alto a Silmaril Cacharoth e por um instante sentiu medo vai embora daqui voando gritou Beren pois este é um fogo que consumirá você e todos os seres nefastos e empurrou o Silmaril para perto dos olhos do lobo Cacharoth porém contemplou aquela joia sagrada e não se intimidou e o espírito devorador que tinha dentro de si despertou com súbito ânimo e abrindo a boca ele de repente prendeu a mão entre as mandíbulas decepando-a na altura do poço de imediato todas as suas entranhas se encheram de um fogo de agonia e a Silmaril rasgava sua carne amaldiçoada aos uivos Cacharoth fugiu deles e os paredões do vale do portão reverberaram o clamor de seu tormento ele se tornou tão terrível em sua loucura que todas as criaturas de Morgoth que habitavam aquele vale ou estavam em qualquer das estradas que por ali levavam fugiram para longe pois ele matava qualquer ser vivo que estivesse no caminho e enrompeu o violento do norte trazendo destruição para o mundo de todos os terrores que um dia chegaram a Beleriand antes da queda de Angband a loucura de Cacharoth foi a mais apavorante pois o poder da Silmaril estava oculto dentro dele Gandalf se vocês tivessem ouvido apenas um quarto do que eu já ouvi a respeito dele e eu ouvi só um pouco de tudo que existe para ouvir estariam preparados para qualquer tipo de história surpreendente tudo o que Bilbo sem suspeitar de nada viu naquela manhã foi um velho com cajado usava um chapéu azul alto e pontudo uma capa cinzenta comprida um cachecol prateado sobre o qual a sua longa barba branca caia até abaixo da cintura e imensas botas pretas não disse Thor há mais coisas boas em você do que você sabe filho do gentil oeste alguma coragem e alguma sabedoria misturadas na medida certa se mais de nós dessem mais valor a comida bebida e música do que a tesouros o mundo seria mais alegre mas triste ou alegre agora devo partir adeus em Beleriand naquela época os elfos perambulavam os rios corriam as estrelas brilhavam e as flores da noite exalavam seus perfumes e a beleza de Melian era como meio dia e a beleza de Lúthien era como alvorecer na primavera em Beleriand o rei Tingle em seu trono era como os senhores dos Maia cujo poder está em repouso cujo alegria é como o ar que se respira todos os dias cujos pensamentos fluem numa onda imperturbável das alturas às profundezas A direita de Frodo estava um anão de aparência importante luxuosamente vestido a barba muito comprida e em forma de forquilha era branca quase tão branca quanto o branco nível de suas roupas usava um cinto de prata e em volta do pescoço uma corrente de prata com diamantes Frodo parou de comer para olhá-lo bem-vindo seja disse o anão virando-se na direção dele depois realmente levantou-se da cadeira e fez uma reverência Glóin as suas ordens disse ele e fez uma reverência ainda maior Frodo bolseiro as suas ordens e de sua família disse Frodo corretamente levantando-se surpreso e espalhando suas almofadas pelo chão estaria eu certo em supor que o senhor é aquele Glóin um dos doze companheiros do grande Thor em escudo de cavalo perfeitamente certo respondeu o anão recolhendo as almofadas e educadamente ajudando Frodo a se ajeitar de novo na cadeira e eu não pergunto pois já me disseram que você é o parente e herdeiro adotado de nosso amigo Bilbo o renomado permita-me felicitá-lo por sua recuperação muito obrigado disse Frodo aquele escado fax o mestre dos mearas senhoras dos cavalos e nem mesmo Théoden o rei de Vorm jamais viu o melhor ele não brilha como prata e não corre como a cidade do rio veloz ele veio a meu encontro o cavalo branco do cavaleiro branco vamos à batalha juntos Mas o ar salgado do mar voltou então a revivar dentro de mim o coração da família de minha mãe e eu me comprazia nas ondas aprendendo toda a sabedoria dos navios como se já estivesse guardada a minha mente assim quando o último navio o maior de todos foi concluído eu estava ansioso por partir dizendo em pensamento se forem verdadeiras as palavras do Nodor então anoece brados aos quais a terra dos salgueiros não se pode comparar lá nada fenece nem a primavera tem fim e quem sabe até eu Voronha possa chegar lá e em último caso vagar sobre as águas é muito melhor que a sombra no norte Thor então corromou-se em reverência pois lhe parecia que contemplava um poderoso rei ele usava uma alta coroa como de prata da qual caíam seus longos cabelos como espuma brilhando no ocaso e quando lançou para trás um manto cinzento que pendia sobre ele como uma névoa eis que trajava uma cota reluzente justa como as escamas de um peixe enorme e uma túnica de um verde escuro que brilhava entre a meluzia como o fogo do mar à medida que ele caminhava devagar em direção à terra dessa maneira o habitante das profundezas que os nódor chamam de Ulmo o senhor das águas mostrou-se a Thor filho de Ror da casa de Hador de fronte de Vinyamar naquela época nasceu em Heldamar na casa do rei em Tirion no cume de Tuuna o filho mais velho de Fior e o mais amado Curum Fior era seu nome mas por sua mãe ele foi chamado de Fion espírito de fogo e assim é lembrado em todas as histórias dos Maldó era alto belo de rosto dominador seus olhos tinham um brilho penetrante e seus cabelos eram negros e lustros para atingir seus objetivos era ávido e obstinado poucos chegaram a conseguir mudar suas atitudes por meio de conselhos ninguém pela força de todos os nódor naquela época e de épocas posteriores tornou-se ele o de raciocínio mais sutil e de mãos mais habilidosas assim que Frodo agarrou-se às suas costas deixando os braços com fogo ao redor do seu pescoço e prendendo as pernas com firmeza sobre seu braço Sam levantou-se com dificuldade então para seu espanto sentiu que o fardo era leve temer o mal ter forças para carregar apenas o mestre e além disso esperara precisar dividir o terrível peso do maldito anel mas não foi assim talvez porque Frodo estivesse tão exausto por suas longas dores pelo ferimento de fac e pelo ferrão venenoso além da tristeza do medo de tanto tempo vagando sem um lar ou talvez por algum dom de força final lhe fora concedido Sam levantou Frodo tão facilmente como se estivesse carregando de cavalinho uma criança hobbit e alguma brincadeira no prados ou campos e defendo do condado respirou fundo e partiu olhe para mim Elwin e Elwin olhou para Farmer firme e longamente Farmer disse não despreze a comiseração oferecida por um coração gentil Elwin mas eu não me ofereço minha comiseração pois você é uma senhora nobre e valorosa e obteve um renome que não deverá ser esquecido e você é uma senhora bela considero eu e sua beleza está acima até do que a língua dos elfos pode descrever e eu a amo já senti pena de sua tristeza mas agora mesmo que você não sentisse tristeza alguma nem medo e não lhe faltasse nada fosse você a bem-aventurada rainha de Gondor ainda assim eu a amaria Elwin você não me ama? então disse a voz agora com gentileza por que precisam perturbar meu descanso não vão me deixar em paz de modo algum dia e noite o tom era de um coração gentil machucado por insultos imerecidos eles ergueram os olhos atômitos pois não tinham ouvido ninguém se aproximar e viram uma figura parada perto da grade olhando para baixo um velho vestido num grande manto cuja cor era difícil de definir pois não dava se eles mexessem os olhos ou se eles se movimentasse o rosto era longo com o fronte alta tinha olhos profundos e escuros difíceis de penetrar embora a expressão que agora tinham fosse grave benevolente além de um pouco cansada os cabelos e a barba eram brancos mas mechas negras ainda se mostravam na altura dos lábios e das orelhas a Eurus que preferiu ser um rei dos homens ainda foi atribuída a uma grande quantidade de anos muitas vezes maior que a dos homens da terra média e toda sua linhagem os reis e os senhores da casa real gozaram de uma vida longa mesmo em comparação com a dos númenorianos Eurus porém viveu 500 anos e reinou sobre os númenorianos por 410 o poder e a maldade de Glaulung cresciam depressa e ele engordou e reuniu orques a sua volta governava como rei dragão e todo o reino de Nargothrond que a outra hora existira estava sob seu domínio e antes que acabasse aquele ano o terceiro da permanência de Turambá entre os homens da floresta ele começou a lhe atacar a terra que por algum tempo tivera paz de fato Glaulung e seu mestre bem sabiam que em Betril habitavam o remanescente dos homens lindes a última das três casas é desafiar o poder do norte Oromir é um senhor poderoso embora seja menos forte do que Tulkas é mais temível em sua ira ao passo que Tulkas sempre ri tanto na luta por esporte quanto na guerra e mesmo diante de Melkor ele ri em batalhas ocorridas antes do nascimento dos elfos Oromir amava as terras da Terra-média e as deixou a contragosto sendo o último em chegar a Valnor muitas vezes no passado atravessava as montanhas de volta para o leste e retornava com suas hostes para os montes e as planícias caçador de monstas e feras cruéis e adora cavalos e cães de caça ama todas as árvores motivo pelo qual é chamado de Aldaron e pelo Cinder Tauron senhor das florestas narrar-lhe o nome de seu cavalo branca luz do sol e prateada a noite Valaroma é sua enorme trompa cujo som se assemelha ao nascer do sol escarlade ou o puro relâmpago que divide as nuvens por que motivo estaria eu aqui sentado em minha torre pensando e assistindo esperando pondo em risco até a vida de meus filhos pois ainda consigo branir uma arma levantou-se abriu sua longa capa negra surpreendentemente vestia uma cota de malha por baixo e no cinto trazia uma longa espada com um grande punho numa banhinha negra e prateada assim sempre andei e assim agora por muitos anos tenho muito medo disse ele para evitar que meu corpo fique fraco e amedrontado aprecia a luta corpo a corpo e as competições de força não cavalga nenhum corcel pois supera em velocidade todas as criaturas provindas de patas além de serem cansados seu cabelo e sua barba são dourados e sua pele corada suas armas são de suas mãos presta pouca atenção ao passado ou ao futuro e não tem serventia como conselheiro mas é um amigo desse temido como um bicho morto Beren estava deitado no chão mas Lutem o acordou com um toque da mão e ele se desfez do disfarce de lobo depois sacou a faca angriste e das garras de ferro que aprendiam arrancou um acilmaril quando o aguardou na mão fechada o brilho atravessou sua carne viva e sua mão parecia ser uma lamparina acesa mas a pedra aceitava seu toque sem o ferir ocorreu então a Beren superar seu juramento e levar de Angba todas as três joias de Fenor mas não era essa sim das silmarils a faca angriste estalou e um estilhaço da lâmina voou e atingiu o rosto de Morgoth e ele deu um gemido e se mexeu e toda a hoste de Angba se agitou no sono o pavor dominou então Beren e Lutem e os dois fugiram desatentos e sem disfarce desejando apenas voltar a ver a luz diz Erlond enquanto os olhos dos grandes estão voltados para outros lugares e depois de comer ela suspirou e pôs a mão outra vez na de Turambá que disse conosco está segura aqui podes repousar essa noite e de maior te levaremos a nossa casa no alto da floresta mas queremos saber teu nome e tua família para podermos encontrá-los talvez e lhe levar notícias tuas não queres nos contar? mas de novo ela não deu resposta e chorou não te aflijas disse Turambá talvez a história seja muito triste para contá-la já mas vou dar-te um nome e chamar-te Niniel Donzela das Lágrimas e diante daquele nome ela erguei os olhos balançou a cabeça e disse Niniel essa foi a primeira palavra que disse após sua treva e foi seu nome entre os homens da floresta dali em diante e contaram que Elrus e Elrond tinham sido feitos prisioneiros mas que Elwing com a Silmaril ao peito se jogara ao mar portanto Maedros e Maglor não conseguiram a pedra preciosa mas ela não se perderam pois Umu erguera Elwing das ondas e lhe dera a aparência de uma grande ave branca e em seu peito brilhava como uma estrela a Silmaril enquanto ela voava sobre as águas em busca de Earendil seu amado a certa hora da noite Earendil no leme de seu barco percebeu que ela vinha em sua direção como uma nuvem branca de velocidade extraordinária à luz da lua como uma estrela acima do mar fazendo uma trajetória estranha como uma chama pálida nas asas de uma tempestade contam os versos que ela caiu do ar sobre as madeiras de Vingloth desmaiada quase morta pelo ímpeto de sua velocidade Earendil a abraçou junto ao peito pela manhã porém com os olhos maravilhados ele viu a esposa em sua própria forma ao seu lado com o cabelo jogado sobre o rosto adormecida com o cabelo e o cabelo e o cabelo e o cabelo e o cabelo Obrigado.